Desde o ano de 2017, quando dezembro chega, o tradicional largo dos chorões em Monchique é tomado por um novo som. Seguindo os passos do aniversariante Jesus, que também foi hábil no trato com a madeira, Nelson Ramos, um escultor de 45 anos ao gavio natural de Olhão, tem a incumbência de, com suas mãos, ferramentas e pinheiros, tornar visível a cena do nascimento de Jesus. Em tempo real, o artista esculpe suas peças. Doze já foram esculpidas nos últimos três natais. As primeiras a ficarem prontas foram o menino Jesus, José e Maria. Depois vieram os animais na manjedoura, os reis magos e seus presentes. Com uma incrível riqueza de detalhes, as esculturas do seu Nelson ficaram famosas e sua fama chegou a Monchique. O senhor presidente Monchique teve conhecimento do meu trabalho e acabou por me convidar e propôs-me, anualmente, fazer um conjunto de 12 peças, no qual já são 14. E então, todos os anos, venho cá fazer as peças para completar o percépio. Um trabalho que não requer somente habilidade, mas também força para lidar com as máquinas e ferramentas. A nível de trabalho, esforço físico é cansativo, claro. Mas como eu faço isto por gosto, é o meu sonho, é o meu querer, então não custa. Um detalhe que impressiona quem para e observa o trabalho do artista é o seu respeito com a sua matéria-prima da natureza. As minhas peças eu respeito muito a árvore. E então, antes de começar, faço uma oração à árvore, comunico com a árvore, de alguma forma, e peço a autorização para começar a cortá-la. E a partir daí, ela é que me manda. Eu, como é que eu me faço entender? Não sou eu que faço, ou melhor, sou eu que faço a escultura, mas nunca sai aquilo que eu visualizo. Isto é, eu sei que, por exemplo, tenho que fazer um pastor, como estou a fazer. Mas já à medida que vou cortando, o pastor vai surgindo. Nunca é aquela forma original que eu queria. O que impressiona quem passa por aqui é ver o trabalho totalmente espontâneo do artista. Não usa nenhum tipo de modelo pré-definido. As pessoas ficam admiradas. A principal reação aqui, em outras, é que as pessoas ficam muito admiradas por eu não fazer desenho, ou melhor, não seguir um projeto, um desenho. Eu visualizo o que quero fazer, vou fazendo como expliquei, à medida que vai surgindo, mas não sigo regras no sentido em que tenho que ter um modelo ao lado, ou um desenho em papel para construir. Sai tudo da minha cabeça, não há regras. Monsique é uma terra reconhecida por seu foco nas artes. A interação do artista com o público foi o grande objetivo da Câmara. O nosso objetivo é que ele esteja a trabalhar ao vivo e que as pessoas possam questioná-lo. Ele ainda ontem falávamos e ele dizia, chega uma pessoa, eu paro para explicar e para contar. O facto de ser feito ao vivo é também para essa formação, para as pessoas perceberem quanto trabalho é que dá pegar numa matéria-prima, seja um tronco de madeira, seja uma pedra, seja um papel, um tinta, seja o que for. E o trabalho que dá, físico também, com a criatividade, com o engenho do artista, tornar num objeto de final. Ponto em comum entre o artista e o autarca é a realização de uma obra que dá vida a árvores que já estavam mortas. Tivemos em 2016 um incêndio que acabou por destruir uma grande parte de árvores que tinham uma vida própria, obviamente, uma vida de muitos anos, algumas delas árvores centenárias, e eu achei que estar a transformar aquela madeira em lenha ou simplesmente destruí-la, jogá-la fora, era um fim muito pouco nobre para uma árvore que teve uma vida e que tem uma imponência tão grande. E, por isso, dar-lhe um novo sentido de vida, uma segunda vida a essa árvore é mais do que uma obra de arte, é um reconhecimento da floresta, da importância que tem a floresta para esta terra e para estas pessoas. E, por isso, ao longo dos últimos quatro anos, este é o quarto ano, o Nelson tem vindo a trabalhar árvores ou por razões de incêndios ou porque haja uma necessidade de as retirar porque estão doentes ou porque tiveram uma praga ou uma outra situação que mais ou menos define o fim da vida dessa árvore. Nós quisemos pegar nesses troncos, nessas grandes árvores e dar-lhe uma continuação de uma vida. Acompanhado em todo o tempo de trabalho pela esposa e filha, Nelson Ramos emociona-se com a realização deste trabalho em um ano de sérias dificuldades aos artistas. Mas é assim, se não houvesse a coragem deste presidente e mesmo do presidente de ser reventoso que me convidou o mês passado, eu tinha que acabar com a minha empresa, morria mais um artista com esta qualidade. Não me estou a gabar a mim próprio, mas pelas reações das pessoas, eu acho que morria a minha arte e com ela morria eu porque é isto que eu gosto de fazer. Quem quiser ver um presépio feito com toda beleza e habilidade pode ir até o dia 6 de janeiro. Mas quem quiser ver o trabalho e conhecer o senhor Nelson Ramos é só subir a serra até o dia 22 de dezembro. Bons motivos não faltam para visitar Monchique, que volta a ser este ano a Serra Natal. Obrigado. 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 Obrigado.